Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma novidade na linha dos amplificadores de alta voltagem da Tenaps e tá aqui na minha mão, é ele, o HV80000 Shippel, um amplificador que é alimentado através das baterias ligadas em série que entrega 80.000 watts RMS a 0,5 ohms. Força, desempenho e muito rendimento são sinônimos deste produto aqui. Então pessoal, aqui está o nosso amplificador, vou virar aqui na lateral para vocês verem. Temos aqui a alimentação, conector de alimentação do produto, aqui onde a gente liga a alta tensão com as baterias ligadas em série temos dois bornes de saída para os alto-falantes, positivo e negativo, temos os coolers para a refrigeração do produto aqui na outra lateral, vamos lá, temos mais dois coolers para a refrigeração, a entrada RCA Input e um True Out para você poder ligar mais um amplificador. O level, uma saída para o monitor de LED M1 e a entrada 12 volts para fazer o acionamento do pré do amplificador. Aqui na frente, aqui no adesivo, como vocês podem ver aqui pertinho temos quatro LEDs indicadores. Um vai mostrar a alta tensão, o outro vai mostrar quando o amplificador está ligado e o clipe e a proteção do produto. O HV80000 Shipeu, ele é construído no alumínio aletrado faz com que ele tenha uma refrigeração muito eficiente. Então pessoal, se você está procurando um amplificador com esta potência para o seu projeto você acaba de encontrar. É ele, o HV80000 Shipeu. Um forte abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!